Alguma coisa acontece a tantos quilômetros por hora, o escapamento afoga todo som, a vibração do motor viaja no ritmo do coração, o campo de visão afunila para o imediato e de repente você não está sobre a estrada, você está nela, você é parte dela. Tráfego, paisagens, polícias, são apenas pedaços de papelão voando enquanto você passa. Às vezes eu me esqueço dessa emoção, é por isso que eu adoro as viagens longas, todos os problemas, os barulhos desaparecem, nada mais para se preocupar, exceto o que está à sua frente. Talvez, seja essa minha lição de hoje, me agarrar a esses momentos simples, apreciá-los um pouco mais. Achar os momentos que te fazem felizes não deveria ser tão difícil, eu reconheço uma cara de dor, de sofrimento, de escolhas difíceis. Você não pode deixar o peso disso e sufocar a alegria da sua vida. Seja lá o que for, você tem que achar as coisas boas que ama e correr atrás delas. Tem um velho ditado que diz que o que não te mata, te torna mais forte. Eu não acredito nisso, eu acho que as coisas que tentam te matar, te deixam bravo e triste. A força vem de coisas boas, da sua família, dos amigos, da satisfação de um dia duro de trabalho. Essas são as coisas que te mantêm inteiro, são nessas coisas que você agarra quando está destruído. Nós estamos a algumas multas de distância de casa. Nós temos a um benefício que fazer o dinheiro. Nós o quem vamos ao de fazer. Nós temos umadinagem que ter sido. O que é o que é o que é?